Vem, o Tominho, que é o Percato, sério! Um tempo de amor e esperança Praças e jardins vão brilhar em sintonia A cidade vai se vestir com luzes e alegria A Percata se prepara pra te encantar Foi um ano de vitórias e de muitas conquistas Agora é momento de comemorar Cada luz acesa pela cidade Vai trazer esperança e união pra gente festejar Vem aí o Natal, luz dois mil e vinte e quatro A Percata vai brilhar pra você se encantar A Prefeitura já está preparando Um Natal, luz especial pra gente festejar Este tempo traz a magia dessa linda estação A Percata vai brilhar pra você se encantar A Prefeitura já está preparando Vem aí o Natal, luz dois mil e vinte e quatro A Percata vai brilhar pra você se encantar A Percata já está preparando Um Natal, luz especial pra gente festejar Este tempo traz a magia dessa linda estação A Percata vai se iluminar E juntos faremos o Natal, luz dois mil e vinte e quatro Vem aí o Natal, luz dois mil e vinte e quatro A Percata vai brilhar pra você se encantar A Prefeitura já está preparando Um Natal, luz especial pra gente festejar Prepara o coração, pois o Natal está chegando Com luz e alegria o ano vai terminar A Percata vai brilhar com amor e esperança Será lindo e emocionante A Percata vai brilhar com amor e esperança 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 A Percata vai brilhar com amor e esperança